Oi, oi, oi gente, boa tarde, bom dia ou boa noite, não sei, mas então, vocês já agradeceram hoje pelas injúrias, pelas calúnias, pela maldade que te fizeram, pelos inimigos, é, a gente tem que agradecer, porque essas coisas todas plantadas por eles, vai só servir para eles colherem espinhos para a própria vida deles, enquanto para nós, que somos as vítimas, seremos levantados, essa é a promessa de Jesus, os humilhados, os últimos serão os primeiros, e é mais ou menos por aí, e essa é a lógica de toda a vida, então, precisamos sim, agradecer até pela maldade que nos fazem, porque dentro da falta de fé, do pouco estudo dessas pessoas, elas plantam para colher, enquanto achando que estão fazendo mal para nós, jogando calúnia, inveja, maldade, elas estão, na verdade, jogando rosas sobre a estrada que nós vamos caminhar, então, é mais ou menos por aí, agradeçamos, ainda mais se tu está num processo de evolução espiritual, me permitam cantar uma música em homenagem aos indígenas, gravado pelos trechiros há muitos anos atrás, índio do Uruguai. Eu conheci um velho índio do Uruguai, que fez e que faz coisas índias que branco não faz, me disse que a estrela nova, assim que sai, é hora de falar ao filho em nome do pai, me disse que o mar, me disse que o mar, me disse que a alma é mais branca, naqueles que a carne é mais feia, me disse que o mar, me disse que o mar, me disse que a alma é mais branca, naqueles que a carne é mais feia, me disse que o mar, me disse que a alma é mais branca, naqueles que o mar, me disse que a estrela nova, Pai, assim que sair, é hora de falar ao filho o nome do pai. Pai, disse que o mar, para a areia, me disse que fome de amor, só amor é que serve de ceia. Pai, disse que o mar, para a areia, me disse que fome de amor, só amor é que serve de ceia. É a pessoa que tem fome, sede por alguma coisa, que plante amor. Então ela vai colher, o que vai matar sua sede é sua fome. Agora, se ela plantar espinhos, a hora que ela tentar beber ou engolir aquilo, vai trancar aqui, e provavelmente vai morrer sufocada, porque ela plantou ódio, maldade. E a vida se resume nisso, sacrifício pelo teu próximo, pelo teu amigo, pelo teu familiar. Sem sacrifício, tu nem merece viver nessa vida. Sinto muito, mas tu está vivendo nessa vida de uma maneira indigna. Paz, luz, Carlos Neira aqui.